Música Hoje a gente está reunido aqui na Lapa para celebrar um momento muito importante para a gente. Desde o início de 2016 a gente está trabalhando na nova edição do Guia de Escalada da Lapa. Hoje ele está sendo lançado, relançado com 225 vias, o último guia a gente tinha 126, então a gente está muito orgulhoso de como o parque cresceu e como a equipe tem trabalhado para receber bem as pessoas, tem visitado a gente aqui. O parque teve fechado no início do ano, que é um fechamento que a gente faz anual para lá para dar uma descansadinha e infelizmente nesse ano coincidiu com o falecimento da dona Divis, que sempre foi a nossa guardiã-mora aqui, que sempre manteve as portas da fazenda abertas para a gente. Então o Guia inclusive traz uma homenagem, no início do ano a gente abriu um setor novo na Lapa e deu o nome dele de dona Divis, em homenagem a dona Divis, que sempre foi a nossa maior irmã, que sempre permitiu que a Lapa estivesse aqui funcionando. Um recado para quem não conhece a Lapa, a gente trabalha aqui desde 2009, desenvolvendo um trabalho que a gente tentou desenvolver em outros picos de escalada aqui em Minas Gerais. A gente teve muito sucesso aqui na Lapa porque a família compreendeu qual era o objetivo e a comunidade sempre entendeu os quesitos de segurança e as premissas de conservação da natureza que a gente sempre quis implementar desde o princípio. E a gente veio com a abordagem nova, pelo que eu percebi, da escalada em Minas Gerais, que foi focar na escalada para todo mundo. Então na Lapa a gente nunca começou visando os nonos, os décimos e os décimos primeiros. A gente sempre procurou os quartos, os quintos, os sextos graus. Então a Lapa hoje com esse novo livro que a gente está editando, o setor amarelo, que a gente divide os setores por corpo para facilitar a identificação das vias, que regrupa as vias de quarto a sexto, 6A, a gente inclusive abre o grau para criar uma experiência mais rica para os escaladores, os iniciantes principalmente. Então no circuito amarelo, por exemplo, que vai do quarto ao 6A, a gente tem 39 vias. Então, de fato, pelo que parece, e a gente pode comprovar com as visitas que a gente tem nos finais de semana, é o campo escola para ser visitado pela segurança, pelo ambiente familiar que a gente conseguiu recriar e pela quantidade de vias. Você não encontra hoje outro campo escola aqui na região que tenha essa quantidade de via fácil. A quantidade do circuito azul, por exemplo, são quase 90 vias e que vai até o 7B. Então cria uma experiência muito ampla para o pessoal iniciar, escalar e de repente partir para outros picos que são mais casca-grossa, como é o Cipol. E que foi um argumento que a gente usou para os nossos anunciantes, para participar com a gente do projeto, é que de fato é o momento para que eles possam aproveitar para marcar no espírito de cada escalador que está começando, a marca dele e começar a chamar as pessoas porque ele está divulgando e criando, enriquecendo o mundo da escalada. Então o pessoal dos abrigos está aqui com a gente, quem produz os equipamentos que a gente usa, quem divulga as notícias está aqui hoje para poder celebrar esse projeto que parece ser um dos mais bonitos do Brasil conforme os relatos de quem vem visitar e sempre tem só coisa legal para falar do que a gente desenvolve aqui.